Ontem, nós mostramos ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia, uma prisão muito importante do Graer. Um homem suspeito de estuprar uma criança. Tem até um vídeo que mostra a ação criminosa. Só que este homem não chegou a ser preso pela polícia civil. O porquê disso? É por isso que agora está aqui a Rosane Ferraz. Esse estupro aconteceu, teria acontecido na cidade de Bela Vista. Esse homem fugiu para a casa de parentes em Aparecida de Goiânia e lá foi preso pelo Graer, que participou ontem ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia. Por que este homem não está mais preso? Rosane Ferraz é com você, bom trabalho, bom dia. Sim, Lucília, esse homem foi trazido aqui para o quarto distrito policial de Aparecida de Goiânia. A suspeita é que ele tem estuprado um menino de 11 anos. Esse caso aconteceu em Roselândia, que é um distrito ali de Bela Vista. A informação é que enquanto a polícia civil procurava por esse homem, o delegado chegou a informar que estavam aí atrás desse suspeito, que era conhecido da criança. Os policiais militares do Graer localizaram sim esse suspeito aqui em Aparecida e trouxeram ele aqui para o quarto distrito policial. Mas ele ficou aqui por pouquíssimas horas, viu? Pouco tempo mesmo. O que deixou aí a família dessa criança muito indignada, viu? Vamos ouvir aí a fala da mãe. Esse cara, ele era uma pessoa de confiança, ele era uma pessoa vizinha, que conhecia a criança dele desde quando era pequena. O que eu estou passando, eu não quero que ninguém passe, ninguém. Porque é desgastante, é triste, é humilhante ver um filho seu nessa situação. Então eu adoro com a mãe maior, porque sou bem que um cara desse está andando pela rua. E seu filho tem que ficar guardado em casa. Então assim, eu estou aqui pedindo justiça. Justiça mesmo. Ficando muito triste, muito doido para a mãe passar o que eu estou passando. Pois é, esse suspeito chegou detido aqui ao quarto distrito policial, preso pelos policiais militares, mas realmente não ficou preso. Foi solto horas depois, porque segundo a polícia civil, não se tratava de uma situação de flagrante. Não tinha mandado de prisão contra ele em relação a esse caso dessa criança, que estou corrigindo, de apenas oito anos, que segundo a denúncia, ele foi estuprado por um conhecido lá no distrito de Roselândia, em Bela Vista de Goiás. A polícia civil informa então que não se tratava de flagrante, não tinha mandado de prisão contra ele, por isso ele foi solto, saiu por essa porta aqui poucas horas depois. Eu volto com vocês. Muito obrigado pelas informações. É de gerar uma indignação tremenda. É claro que existe a lei, mas o que a gente pergunta agora é, a polícia civil vai pedir a prisão deste homem? Qual a sua opinião em relação a isso? Teria um vídeo, aliás, teria não. Tem um vídeo muito nojento, que flagra toda a situação. Inclusive foi autorizado por parte até mesmo da polícia, divulgar a imagem deste homem, porque existe a suspeita que ele teria estuprado outras crianças, de acordo com a polícia militar. E aí fica a indignação e a pergunta. O que vocês acham desse caso? 985-19-7000.